Eu sou caboclo, sou matuto verdadeiro, sou caipira, sou roceiro e me orgulho do que sou. Eu sou raiz que brotou da natureza, sou parte dessa beleza que o nosso Deus criou. Quando anoitece a orquestra lá do brejo, me concede o privilégio de ouvir seu recital. A brisa é mansa, traz o aroma lá do canto, a galume e cintilantes, vem passear no meu quintal. Aqui no mato, onde o céu é mais bonito, vejo a lua no infinito, clareando a imensidão. Escuto as aves gorjeando lá na mata, e o murmúrio da cascata ecoando no grotão. Quando anoitece a orquestra lá do brejo, me concede o privilégio de ouvir seu recital. A brisa é mansa, traz o aroma lá do canto, a galume e cintilantes, vem passear no meu quintal. De madrugada, meu relógio sem ponteio, bate asas no terreiro, e alvorada a principinha. O astro rei vem surgindo imponente, com seu brilho reluzente, nos brindando mais um dia. Quando anoitece a orquestra lá do brejo, me concede o privilégio de ouvir seu recital. A brisa é mansa, traz o aroma lá do canto, a galume e cintilantes, vem passear no meu quintal. A brisa é mansa, traz o aroma lá do canto, a galume e cintilantes, vem passear no meu quintal. A brisa é mansa, traz o aroma lá do canto, a galume e cintilantes, vem passear no meu quintal.